O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta terça-feira, dia 29 de janeiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O pastor Luiz Pereira, que há mais de 30 anos realiza trabalhos sociais na região de Picos, recebeu a medalha do mérito do Legislativo Piauíense. A homenagem foi proposta pela ex-deputada Belê Medeiros. A homenagem aconteceu durante ato solene na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Junco, na cidade de Picos. O pastor Luiz Pereira de Souza recebeu a medalha do mérito legislativo, concedida por votação unânime de todos os deputados estaduais piauíenses. Luiz Pereira de Souza desenvolve trabalhos sociais e religiosos há mais de 30 anos na região da Grande Picos. O requerimento que concedeu a medalha do mérito legislativo ao pastor Luiz Pereira de Souza, foi da deputada estadual Belê Medeiros, do Progressistas. Para mim é uma alegria muito grande poder, como deputada, ter levado à Assembleia Legislativa o nome do pastor Luiz Pereira de Souza, que agora, coincidentemente, celebra 30 anos de Ministério Pastoral no nosso estado do Piauí. Já tendo servido no município de Santa Cruz, depois Fronteiras, Floriano, e agora, já há muitos anos, desde 1989, na nossa cidade de Picos. O pastor Luiz, que também conduz essa igreja, que hoje está presente com congregação em mais de 35 bairros da nossa cidade. Isso é realmente, para nós que conhecemos o trabalho do pastor Luiz, uma grande alegria. O deputado estadual Severo Eulálio, do MDB, também destacou o trabalho desenvolvido e a homenagem prestada pela Assembleia Legislativa Piauiense ao pastor Luiz Pereira de Souza. O pastor é uma figura muito conhecida e reconhecida aqui na cidade de Picos pelo trabalho que ele realiza nas comunidades, nas igrejas. Ele, através do seu trabalho, conseguiu expandir a igreja na cidade de Picos. Praticamente todos os bairros hoje da cidade de Picos, conta com a igreja, pastor sempre presente, agora completa 30 anos de ministério, e essa honraria que ele recebe hoje é mais do que merecida, tanto para ele, como também pela igreja, e principalmente pelo trabalho que ele desenvolve em prol da sociedade picoense-piauiense. Durante a solenidade, a Orquestra Filarmônica Tributos ao Rei, regida pelo maestro Ismael Batista Campos. Para mim é um momento de alegria dupla também, ver o nosso pastor sendo condecorado, com uma medalha, que eu entendo que ele é digno de tamanha honra. E a alegria de ver uma orquestra tocando não tem explicação. Uma das alunas disse que parece uma mágica, um momento mágico para as nossas vidas. Autoridades e lideranças políticas e religiosas prestigiaram a solenidade de entrega da medalha do mérito legislativo ao pastor Luiz Pereira de Souza. Eu acho que todas as honrarias do Piauí ainda seriam poucas para esse grande homem aqui, esse grande benfeitor. Esse é um grande benfeitor. A história, a Assembleia de Deus aqui em Picos tem que ser separada antes do pastor Luiz e depois do pastor Luiz. Foi um impulso enorme, grande mesmo. Deus deu o dom de ser um grande construtor, mais de 30 tempos evangélicos. Isso ao seu trabalho, ao seu dinamismo e à confiança, o quanto a igreja cresceu, o quanto os obreiros gostam do pastor Luiz. Após as homenagens, o pastor Luiz Pereira de Souza destacou a importância de ser agraciado com a medalha do mérito legislativo concedida pela Assembleia Legislativa do Piauí. Eu tenho muito a que agradecer a Deus em primeiro lugar, porque todas essas coisas que acontecem é bênção de Deus para nossas vidas. Eu estou muito feliz, eu já disse até que não mereço, mas Deus é bom, e ter usado alguém para chegar até a mim e trazer essa homenagem, que para mim é uma coisa maravilhosa, muito importante para mim. E eu estou muito feliz, porque na verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. A Assembleia e Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.